Eu volto com o Carlos Daniel ao vivo. Carlos Daniel com mais uma informação exclusiva no nosso Correio Manhã. Um corpo foi encontrado neste momento. E o que choca, o que choca é se esse corpo estava sem ou está sem a cabeça. É isso, Carlos Daniel. Onde aconteceu? Onde esse corpo foi localizado, Carlão? Oi, João. Segunda-feira movimentada na área policial. Nós falamos ao vivo desta vez do acostamento da BR-230. A informação que nós temos é justamente essa. Que o corpo desta mulher está aqui jogado às margens da BR. Um detalhe que chama a atenção é que ela estaria ali com as mãos amarradas para trás. Não se sabe se essa execução, execução pelas características, aconteceu aqui no local ou se apenas o corpo foi jogado às margens da BR-230 próximo do hospital metropolitano. Aqui no local já há policiais da Polícia Rodoviária Federal e também a Polícia Militar. Vou conversar a partir de agora com o Cabo Marcos Antônio. Cabo, bom dia. Quais as informações dessa ocorrência? Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. A gente recebeu informação que tinha um corpo jogado aqui atrás do metropolitano. Aí a gente foi acionado via CIOPE para averiguar a situação e realmente foi visto que tinha uma mulher de mãos amarradas, idade de mais ou menos 32 anos, uma moto um pouco distante e foram moradores de rua, catadores de lixo, que iam pegar a luna e averiguaram o corpo. Foi acionado a polícia e repassado o pessoal do Bahia, que essa área pertence à Bahia. Cabo, e aqui por ser uma região que não tem muitas casas, é até difícil conseguir mais informações do que pode ter acontecido, né? É, até o presente momento não tenho informação concreta do que tinha acontecido. Pelas características, uma execução, né? Aparentemente, sim. Cabo, o que que esses, seriam transiuntes, as pessoas que passavam, que ligaram para a prêmio e o que que eles disseram? Eu creio que eram catadores de reciclagem, que iam pegar a luna e quando foram averiguar era uma mulher. Obrigado pelas informações, bom trabalho. É isso, João, o corpo ainda está aqui no local, ele estava coberto com esta luna, né? Como o Cabo explicou para a gente, alguns catadores, algumas pessoas que iam passando aqui pelo acostamento, é que foram tentar pegar esta luna para reaproveitar. E quando retiraram aqui deste mato, se depararam com o corpo desta mulher, que aparentemente tem algo em torno de 30 anos, né? Ela que já estava morta, com as mãos amarradas para trás. Então, essas características levam a polícia a crer que se trate de uma execução. Obviamente, a polícia civil é que deve investigar se essa execução aconteceu aqui na localidade, aqui próximo mesmo do Hospital Metropolitano, e se posteriormente o corpo foi jogado aqui nessa região de mato. Aqui não tem muitas casas, você percebe nas imagens que é uma região de mato, uma região de mato muito alto. Então, isso teria possivelmente facilitado a esses criminosos, ou a esse criminoso, tentar ocultar este corpo. Mas, como eu expliquei, pessoas que passavam por aqui perceberam uma presença estranha desta luna aqui no local, e quando retiraram, encontraram o corpo desta mulher. A gente não sabe ainda qual seria a situação, obviamente, o caso que aconteceu na manhã desta segunda-feira, mas esse detalhe é que, com certeza, deve ajudar as investigações da polícia civil. Câmeras próximas aqui da BR-230 também devem auxiliar o trabalho investigativo dos investigadores da polícia civil para tentar elucidar, mas um caso realmente muito misterioso, que movimenta a área policial por se tratar de uma mulher, possivelmente ainda muito jovem, e aí, de acordo com a expertise dos investigadores da polícia civil, de fato, eles que vão trazer mais informações sobre esta execução na manhã desta segunda-feira. A gente ainda não tem a identificação, o nome correto desta mulher, até porque ainda não há a presença da polícia civil aqui no local, e aí, por isso que daqui a pouquinho, eu posso voltar com mais informações sobre este caso. Viu, João? Eu volto contigo. Muito bem, e a perícia vai poder dizer, viu, Carlos Daniel, se essa pessoa, essa mulher, foi morta aí, ou se o local foi apenas usado para fazer a desova, para poder jogar o corpo nessa localidade. Já, já, o Carlos Daniel, assim que tiver mais informações, ele volta para falar desse crime bárbaro aqui na região metropolitana.